Deu muito ruim para o PT, já temos o segundo impeachment do Lula, pedido de impeachment, temos os 11 deputados bolsonaristas que continuarão sendo deputados e agora o Pacheco cai, exatamente. Cara, muita coisa boa, hoje vamos fazer aqui rapidamente para você um desdobramento, você precisa compartilhar essa live com todos os seus amigos, porque vamos falar de coisas importantíssimas. Vá no comentário e diga, fora Pacheco, você não quer mais o Pacheco como seu senador, o seu presidente do Senado? Vá no comentário e coloque, fora Pacheco, e vamos compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, porque precisamos da sua ajuda para que o Pacheco saia, e é possível. Vou mostrar aqui para você o que está acontecendo hoje nesse nosso Brasil. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos, estamos na meta de chegar a 300 mil. Se você compartilhar esse vídeo com um amigo seu, já já chegamos a 300 mil e você terá uma surpresa muito agradável. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Aqui estão os votos, não são votos oficiais, mas o nosso querido deputado, o Gustavo Gaia, está trabalhando com isso. Vamos falar sobre esse voto, para que você entenda sobre a questão do voto secreto. Vamos falar da Câmara, recebe o segundo impeachment, o pedido de impeachment do Lula. Aqui, como falei para vocês, dos 11 deputados que foram, entre aspas, absolvidos, serão agora deputados. Então, coisas ruins demais acontecendo para a esquerda. Aqui nós temos o MBL, que também se junta na luta contra o Pacheco, ou seja, fora Pacheco. E aí nós temos sinais que o Brasil melhorou e melhorou muito na mão do presidente Bolsonaro. E a esquerda não terá como esconder isso para você. Mostra o seu amigo como o Brasil melhorou com o Bolsonaro. Vamos lá, vamos entrar primeiramente aqui. Aqui nós temos uma questão meio que incógnita. Por exemplo, existe um debate sobre os votos secretos. Você sabe que agora nós teremos o voto à quarta-feira e os votos serão secretos. Muitas pessoas são contra, muitas pessoas são a favor do voto secreto. Eu pergunto para você, você é contra ou você é a favor do voto secreto? Vá lá no comentário e coloca a favor, bota um, contra, bota o número dois. Se você é a favor, bota um, contra, bota o número dois. E eu vou tentar explanar aqui para você alguns pontos. Por exemplo, eu pessoalmente, eu acho que os deputados e senadores deveriam ter votos abertos em circunstâncias normais em uma democracia. Mas muitos de vocês, como eu, acreditam que hoje o Brasil não é um país verdadeiramente democrático. Saiu pesquisa agora mostrando que o Brasil entra nas estatísticas dos países onde não existe liberdade de expressão. Ou seja, muito preocupante. Então a pergunta que eu tenho para você é, pensa comigo, nós temos o Pacheco que é aliado ao PT, que tem um braço, muitas pessoas dizendo por aí que o próprio Alexandre de Moraes pediu voto para o Pacheco. Não sei se isso é verdade, mas tem um boato. Mas é fato de que o Alexandre de Moraes, ele apoia o Pacheco, porque nós vimos quatro anos de omissão, quatro anos de Senado amarrado, quatro anos de Senado omisso. Então é óbvio isso. E nós sabemos que muitos dos senadores têm rabo preso. O senador Marco Duval disse que 95 dos senadores, não, 95 não, disse que 5, somente 5 dos senadores não tinham rabo preso. Quer dizer, os outros 76 tinham rabo preso. Isso acordo com ele. Não sei se isso é verdade, mas sabemos que muitos têm rabo preso. Então pensa comigo. Se eu sou um senador e eu tenho rabo preso, mas eu não quero o Pacheco, eu não quero o Pacheco como presidente do Senado. Se eu abro meu voto, olha, votei aqui para tirar o Pacheco, eu posso sofrer perseguição. Então é uma coisa complicada, mas nessa situação, talvez o voto secreto venha favorecer a nós, conservadores. Porque o cara que quiser votar, por exemplo, para o Pacheco, ele votaria abertamente. Não teria perseguição. Mas o cara que quer votar contra o Pacheco, ele pode ser perseguido ali dentro. Se o Pacheco ganha e sabe que você votou contra, se alguém lá, os poderosos faraó, verem que você está votando contra. Então eu acho que pode ter muita gente de rabo preso querendo votar contra o Pacheco, mas sem mostrar os seus votos. Então, antes a gente pensava, mas Fábio, então todo mundo que votar sem mostrar, todo mundo que votar no voto segredo, o voto secreto, vai votar a favor do Pacheco. Não necessariamente. Pode ser que dessa vez funcione ao contrário. A pessoa que vote em segredo vote contra o Pacheco porque ele não quer ser perseguido. Então eu acho que existe uma chance. De acordo com o trabalho que o nosso querido Gustavo Gaia está fazendo, nós temos agora 31 votos para o Rogério Marinho, 16 votos que são os indefinidos e 34 votos que estão com o Pacheco. Ou seja, diminuiu, Pacheco cai, Rogério Marinho levanta. Então isso aqui é muito importante para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Ainda temos o Pacheco como favorito. Sim, mas é cada dia mais claro que podemos virar esse jogo e ganhar a presidência do Senado. Agora nós temos, como eu mostrei para você, o MBL também apoiando. Quer dizer, nós precisamos de todo o apoio possível. Você já enviou o e-mail para os seus senadores? Você já parou de ficar dando ouvidos às narrativas de que não vai existir oposição? Parou com isso e já entrou no jogo para que a gente ganhe esse jogo? E lembrando a vocês que uma coisa importante, digamos que o pior aconteça e o Pacheco ganhe porque ele é favorito de ganhar. Mesmo assim, nós conseguiremos mostrar ao povo que em dois anos o Pacheco não se reelege porque não tem reeleição a ele em dois anos. É proibido, é contra a lei. Ele pode ser reeleito esse ano porque, de acordo com o STF, eles julgaram o caso e viram que uma pessoa pode ter uma reeleição se o Congresso for um Congresso diferente. Ou seja, o Pacheco só pode ser reeleito porque nós teremos novos senadores. Daqui a dois anos, não existe eleição para senadores. Então, o Congresso, o nosso Senado, será o mesmo. Quer dizer que o Pacheco não poderá vir para a reeleição em dois anos. E em dois anos, o Rogério Marinho entraria como presidente. Então, a visão é essa. Ou ganhamos agora, que temos chances e cada um de nós trabalharmos, ou ganharemos em dois anos. Mas a vitória é certa. Isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Então, faça o seu papel. Não dê ouvido a essa gente dizendo que não vai ter oposição. Vamos estar juntos. Cara, eu vou botar nesse vídeo ali embaixo o link para você entrar nesse link. Ali tem todos os e-mails para você enviar para as pessoas. Cara, compartilhe esse vídeo com todo mundo para que eles entendam que nós temos a chance, sim, de ganhar agora, na quarta-feira, a presidência do Senado. Será a grande vitória conservadora, a primeira vitória gigantesca conservadora desse desgoverno Lula. Muito importante. Então, vamos à segunda matéria aqui, que é talvez tão importante quanto. Nós temos Câmara recebe segundo pedido de impeachment contra Lula. Moraes rejeita suspender posse de deputados por atos golpistas. Então, aqui nós temos duas derrotas do PT. Uma, nós já temos o segundo pedido de impeachment com menos de um mês de governo Lula. O Lula, com aquele boato, aquela falácia dele que foi golpe, ele estava se protegendo contra isso que nós já tínhamos falado para você. Só que ele deu mais força ainda para a oposição, porque ele simplesmente bateu de frente com o tema, bateu de frente com Alexandre Moraes, bateu de frente com todos. Por quê? Porque ele quer ser o governo autoritário, ele, como sempre foi, quer ser o manda-chuva. E ele vai acabar caindo no seu próprio buraco. O Lula está cavando e vai acabar caindo no seu próprio buraco. Vai cair na própria cova. É isso que ele está fazendo, cavando a cova. Então, o Lula, segundo pedido de impeachment, esse pedido de impeachment, ele é muito sério. Por quê? Porque você viu que o Lula cometeu atos antidemocráticos. Ele não somente bateu de frente com o Senado. Ele bateu de frente com o Senado, com a Câmara dos Deputados, ou seja, o Legislativo, bateu de frente com o STF, ou seja, o Judiciário, e também bateu de frente com o Executivo. com suas palavras oficiais em uma visita no exterior, pela terceira vez, o Lula, ele ataca os três poderes. E nós precisamos de deputados para levar isso até os juízes, para encher o saco deles sobre os atos antidemocráticos do Lula. Então, o Lula, com essa jogada, ele atacou os três poderes. Ele atacou o Temer, chamando de golpista. Se o Temer é golpista, então a escolha do Alexandre de Moraes foi um processo através de um golpe. E os deputados e senadores que votaram pelo impeachment da Dilma são todos golpistas também. Então, ele atacou os três poderes com uma palada só. Então, o Lula começa a perder, porque impeachments estão chegando agora contra ele. E os deputados que serão forte oposição ao Lula, eles entram na jogada. Lembrando a você que também o UPL levou uma multa de 23 milhões porque levantou um questionamento lá no TSE. Será se o Moraes também vai dar uma multa milionária para esses advogados petistas que levantaram esse questionamento contra os 11 deputados bolsonaristas? Deveria também levantar uma multa porque realmente foi uma questão de má fé. Eles quiseram derrubar a oposição sem nenhuma legitimidade. Porque quando foi julgado, o promotor jogou na cara do Alexandre de Moraes bem simples. O Alexandre, esses 11 deputados, se alguma coisa tem que ser feita, eles têm que ser disciplinados pela Câmara dos Deputados e não a PGR. Então, em outras palavras, a PGR deu um tapa na cara do Alexandre de Moraes dizendo para ele a mesma coisa que você deveria ter feito com o Daniel Silveira. Quem deveria ter disciplinado o Daniel Silveira era a Câmara dos Deputados e não o STF. Então fica muito importante a gente entender isso aqui. Vamos agora para outra aqui que é importantíssimo. Ele diz, o Lula, que o Brasil herdou uma herança maldita. Isso é uma estratégia de governo, uma estratégia de política. você pega a política, você joga ela no chão, você diz que o seu passado, o seu presidente passado, o seu oponente fez um trabalho horrível para que você possa dizer que o seu trabalho está sendo melhor. Existem duas formas de você construir o maior prédio em uma cidade. Um, construir o maior prédio. Dois, você derrubar todos os outros. Existem duas formas de você ganhar o governo que estava antes de você, de fazer um trabalho melhor. É você fazer um trabalho melhor do que o governo passado e mostrar às pessoas os resultados, ou você diminui todo o trabalho que o governo passado fez. Mente. Diz que é uma herança maldita. Diz que só tinha 25 reais no banco. fala toda essa mentira para enganar os trouxas. Só que nós vamos guardar essas matérias de jornais de esquerda para esfregar na cara dos petistas. Olha essas matérias aqui para você mostrar para todos os seus amigos petistas. Setor público registra superávit de 126 bilhões. 126 bilhões em 2022. Lembrando que na mão da Dilma, presidente Bolsonaro pegou o governo com devendo bilhões e entrega com superávit. Fábio, o que é superávit? É o dinheiro que sobrou. Pagou todas as contas, pagou todo mundo, acabou, acabou, e sobrou isso aqui. É tipo você ganhar 10 mil reais por mês no seu salário e todas as suas contas chegarem a 3 mil. Aí você olha para um lado, para o outro, sobrou 7 mil. O que eu faço com tanto dinheiro? Ah, vai numa férias, leva os seus filhos, compra presente para a esposa. Aí você é festa. Então o Brasil é isso. Virou festa. Sobrou dinheiro. E tem mais. Vamos lá. Setor público. Vamos lá. Dívida pública do Brasil cai para 73% do PIB. Olha só. Não somente sobrou dinheiro para as estatais. As estatais fizeram dinheiro, lucraram. O PIB brasileiro em percentual da dívida pública caiu. O Bolsonaro conseguiu gastar menos, muito menos do que ele faz. Bolsonaro conseguiu dar um tapa na cara do Lula e da Dilma juntos e de toda a petralha. Quer dizer, olha o governo sensacional do presidente Bolsonaro com conflitos. Eu estava discutindo com o petista hoje e ele quis dizer para mim que na época da Dilma também tivemos conflitos. eu não sei se esse pessoal é burro ou eles se fazem simplesmente de besta. Vai no comentário e diz para mim na sua opinião. Eles são espertos e se fazem de bestas ou são bestas quadradas mesmo? Vai no comentário e diz para mim. Porque olha só, cara, você vai comparar os conflitos quando a Rússia tomou Crimeia e outros países com hoje? Sim, a Rússia tomou outros países, mas tivemos sanções no mundo todo? Tivemos sanções aonde parou toda a Europa? Cara, você vai comparar uma coisa com a outra? Quer dizer, é inacreditável a incapacidade racional dessas pessoas querendo debater. Vamos debater. O presidente Bolsonaro pegou um país destruído na mão da Dilma, pegou uma pandemia e um conflito nunca visto na Europa tirando as grandes guerras. Nunca existiu. Não tem como comparar quando a Rússia pegou a Crimeia com a Rússia hoje. Não existe comparação. Não existe. Mas o que acontece? O que acontece é a desonestidade intelectual querendo dizer que o governo Bolsonaro, ainda que cresceu, ainda que foi melhor do que da Dilma, ainda que destruiu tudo que a Dilma, aquela porcaria toda que a Dilma fez, mesmo crescendo, sendo melhor, passou por uma dificuldade tamanha, uma dificuldade tamanha. Se não tivéssemos a pandemia e esse conflito, meu Deus, o Brasil estaria muito lá na frente e Bolsonaro ainda seria presidente. E olha aqui, olha aqui, Brasil tem superávit comercial recorde de 62 bilhões. Cara, superávit, 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 sobra dinheiro, sobra dinheiro, sobra dinheiro, sobra dinheiro. O que é bom nisso? É que o Brasil melhorou, o Brasil, como eles dizem, despiorou muito, o povo brasileiro que estaria totalmente na miséria se fosse Haddad, Bolsonaro salvou literalmente essas pessoas da miséria, foi isso que aconteceu. Agora, nós temos aqui um ponto que eu falo para vocês e vocês ainda não estão acreditando em mim. Você sabe que o Fábio, ele tem acertado muitas coisas, vocês estão ficando bugado comigo, já está bugado. E eu tenho falado uma que você ainda não deu o braço a torcer. Muitas pessoas, incluindo o Paulo Guedes, disse que Brasil em seis meses vira uma Argentina e um ano Venezuela. E aí o maluco do Fábio diz que Brasil não vira Venezuela e não vira Argentina. Fábio, como é que pode? O que está acontecendo? Bom, cara, o Bolsonaro com o Paulo Guedes colocou muitas coisas no lugar certo. o Lula vai colher os frutos do Bolsonaro. Não esteja surpreso que você veja o Brasil melhorando. Não virando Venezuela, não virando uma Argentina. Não esteja surpreso que o Bolsonaro plantou e Lula vai colher. Lula vai colher. ainda fazendo todas as cagadas que ele está fazendo, ainda existe a colheita. E a colheita vai ser boa. O Bolsonaro plantou. Então, em seis meses, em um ano, o Brasil não vira uma Argentina, uma Venezuela. O Brasil vai ter até pontos positivos. Dólar abaixando, mercado crescendo, porque ele vai colher. Eu lembro na África, eu passei algum tempo na África, em Zimbábue. Zimbábue, você tinha um maluco, acho que era Mongabi o nome do doido, ele teve uma ideia. Pegar as fazendas das pessoas brancas e dar para as pessoas negras. Não, tira. Tomou a fazenda, estilo MST, tomou a fazenda dos caras, que fazendeiros por gerações e gerações, e deram para as pessoas pobres, supostamente. Primeiro ano, todo mundo colheu. Ah, colheita sensacional, as coisas maravilhosas, foi o que a gente falou, olha aí, está vendo, funcionando. Colher é fácil. E os anos seguintes, eles quiseram plantar? Quiseram fazer o trabalho de irrigação, o trabalho de plantar, o sacrifício de fazer com que tudo funcione para você colher? Não. Zimbábue virou uma favela. E a mesma coisa, você tem que observar o cenário atual. O Bolsonaro fez o trabalho duro com Paulo Guedes, toda a sua diretoria e plantaram. Agora o Lula vai só colher. Ainda que ele faça muita merda porque está fazendo, o Lula é o melhor presidente que a Argentina já teve? Isso é boa, né? Cara, o que vai acontecer? Ele vai colher muitos frutos que o Bolsonaro plantou. e mesmo fazendo muita merda ele vai colher. Então por isso eu digo para você e por outras coisas se você me segue você vai entender que o Brasil não vai virar uma Argentina e não vai virar uma Venezuela, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso. Mais à tarde nós teremos o nosso terceiro vídeo do dia. Então Deus abençoe a todos. Vejo vocês amanhã ou hoje à noite do nosso terceiro vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.